Packing Open dos inscritos Sim, hoje a gente vai fazer Packing Open com a ideia de vocês, cara Pra quem me acompanha lá no Instagram, já tá ligado Eu pedi algumas sugestões de bug e vocês enviaram Então hoje a gente vai testar ela aqui na box de Legend Então vem comigo que a gente vai fazer Packing Open, bora lá Mas antes, você não me conhece? Muito prazer Eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera também com o PES 2020 Mobile E como eu já falei, a gente vai fazer Packing Open Mas antes, você é novo por aqui, tá chegando agora, não conhece ainda o canal? Cara, seja muito bem-vindo Você também que já é inscrito, sempre deixa aquele like é um monstro Mano, muito obrigado por sempre estar acompanhando o canal E se você curtir, deixa aquele like monstro E hoje o vídeo vai ser com ideia de vocês Eu falei lá no Instagram Galera, quem tiver algum bug e quiser me mandar Eu vou mandar um salve lá no canal E também a gente vai rodar e tentar tirar alguns Legend Então hoje eu vou rodar com alguns bugs que vocês me mandaram lá no Instagram Então bora lá Mas antes, você aqui que quer participar de ideias de vídeos Mano, aqui embaixo tem meu Instagram Arruba Carvalho Play Eu tô sempre trocando aquela ideia com vocês por lá Então bora lá Aqui ó, esse aqui é meu time principal É, mano, cara, direto eu faço mudanças aqui Eu sou o cara que mais faz mudança, velho, no time E eu ainda não achei o time ideal É, cara, eu acho que eu tô jogando mal esses últimos tempos Mas é isso, vamos lá Vamos aqui na box de Legend E a gente vai começar a testar alguns bugs É, eu vou rodar aqui 425.000 GP É, a gente não vai gastar tudo Mas a gente vai gastar bastante, velho Vai ser umas 17 vezes A primeira ideia que a gente vai usar aqui nesse vídeo Vai ser a do Pedro Underline 075 O que aquilo me falou? Já é uma ideia que eu já sabia e que muita gente já faz Mas a gente vai fazer outra vez E um salve pro Pedro Tamo junto, garoto Então bora lá O que a gente vai fazer? Vamos ver aqui ó Contratar dois olheiros de duas estrelas E a gente vai vender o de menor over Tá aqui, conquistamos um bola branca Então vamos rodar aqui outro olheiro de duas estrelas Contratar Vamos avançar Bola branca também Então vamos vender o de menor over Aqui ó Data de contratação Quer dizer, vamos entrar aqui primeiro Data de contratação e vamos vender esse aqui Que é o de menor over Dispensar Agora você vem na box e tenta contratar Vamos rodar aí 4 vezes nesse bug Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Foi a primeira Não veio Jogador Legend Veio jogador normal Então vamos avançar Vamos fazer outra vez Bora lá Contratar 25 mil Jogador normal Vamos fazer 4 vezes esse bug Vamos ver se dá certo Itália Que é que vai vir? Pelo menos bola preta? Não Jogador Gold Tá aí Lozano Mano, Lozano é bom velho Bom mesmo É isso, vamos avançar Terceira tentativa Box de Legend Por GP Bora Jogador normal Vamos avançar Quem é que veio? Tudo bola prata Um que era do Vasco Ex-jogador do Vasco Um palmeirense É cara Vamos avançar Vamos tentar outra vez Última vez Empresários Box E Mano Última tentativa Desse bug Jogador normal A gente não tirou Nada com ele Jogador da Itália E tudo Bola prata Então A gente vai testar Outro bug Vamos nessa Então agora a gente vai Para o nosso segundo bug O que é que a gente vai fazer? Vem aqui na lupa Vai aqui ó No centroavante Cliver Roda a fichinha dele Completa A gente vai fazer aqui 4 vezes também Roda a fichinha dele Completa E vai aqui ó No Beckenbauer Duas vezes Clica duas vezes E contrata Então Bora lá 25 mil Vamos nessa Jogador Normal Não veio Legend Itália Bola preta Pelo menos veio o Ibrahimovic Já começou Já começou melhor Ah E eu não falei o nome do inscrito né Um salve para o 07 Wendel Underline Um salve para você garoto Ó Já começou melhor Já tiramos aí Pelo menos um bola preta Ibrahimovic É o primeiro que eu já tenho Mas só que eu já tenho Ele destaque Então A gente conquistou outro Vamos aqui de novo Cliver O Cliver eu já conquistei Dessa box E mano Eu já tinha ele Então não fez tanta diferença Agora você vem aqui ó No Beckenbauer Duas vezes E contrata Bora lá 25 mil Vamos nessa Jogador Normal Nada de Bola preta por enquanto Quer dizer Bola preta não Jogador Legend Outro bola preta Cara Tá começando a vir Velho Duas bolas pretas Camisa 18 Que é essa fera Icard Será que veio um Legend com ele? Não Veio Mina Everton É isso Vamos avançar Já tiramos Duas bolas pretas Com esse bug Cara Vamos ver se a gente Tira um Legend O objetivo é Legend Mas mesmo assim Tá vindo bom Bora aqui ó Agora você vem no Beckenbauer Duas vezes Beckenbauer Contrata 25 mil Jogador normal Nada de Legend Por enquanto Espanha Que é que vai vir da Espanha Outro bola preta Cara A gente tá tirando bola preta Só não é Que a gente Queria Varane Quero Legend Mano Legend Konami Quem é que veio? Ó Três bolas pretas Normal Mano Quero Legend Cadê os Legend Konami? Três tentativas Três bolas pretas Cara Três tentativas Três bolas pretas Vamos Vamos mais Vamos forçar mais Vai que vem Vai que vem Bora aqui Eu não olhei a ficha dele Completa né Aqui ó Beckenbauer Contratar Legend Konami Normal Não veio Legend E aí que vai vir Agora Agora esquece Bola preta Jogador Normal E prata Vamos lá Box Draw Zerei o PES Agora a gente só tem 135 jogadores Mano Vamos lá Konami Vamos lá Que é agora Garoto É agora Vamos aqui ó Tentar outra vez A gente já tentou esse bug Quatro vezes E três bolas pretas Normal Então agora a gente vai em busca dos Legend O que é o bug? Você vem aqui ó Roda a fichinha completa Do Cliver Vem no Beckenbauer Clica duas vezes Volta E tenta contratar E tenta contratar Bora Normal Konami Que isso cara Que isso Itália Acho que daqui só tem bola prata agora E gold Vamos avançar O outro bug O que é? Você vem aqui ó Roda até embaixo Vamos lá Vamos lá Até embaixo Até os últimos jogadores Agora você sobe outra vez Vamos lá Lá pra cima E Quatro vezes em cima do Beckenbauer Já foi duas Três Quatro Contrata E bora ver se vem Legend Jogador normal Nada de Legend por enquanto E Foi pra Iglaterra Que é que vai vir? Gold Camisa 11 Do Master City Bora lá Outra vez Vamos tentar esse bug outra vez Cara Vamos ver aqui ó Vai até embaixo Vai até embaixo Vamos avançar Avança outra vez Quatro vezes em cima do Beckenbauer E por enquanto Nada de Legend Nada De Legend Esse aqui vai ser Já é nosso terceiro bug Contrata Eu nem sei se eu cliquei quatro vezes Mas bora lá Normal outra vez Cadê os Legend de Konami? Cadê os Legend de cara? Portugal Tudo bola prata Ô Peter Tchack Vem pro meu time cara É Por enquanto O que que tá acontecendo? Pelo menos a gente sabe Que a gente vai Cara Vai ter uma hora que a gente vai tirar Porque Falta pouco E eu tenho um GP suficiente pra tirar Mas mano Eu quero um Legend Nada de Legend Nada de Legend por enquanto Tá de brincadeira David Silva Bola preta Mas Jogador normal Temos aí 15 bola preta ainda E 117 jogadores Aqui ó 25 mil Bora Bora normal Mano O que que a Konami tá fazendo com esses Legend velho? Na moral Luka Modric Cadê os Legend velho? Cadê os Legend? Já temos aí mais 8 Bora lá Legend Finalmente Konami Um Legend Bora Manda pelo menos Um jogador bom Gold É Tá de sacanagem velho Vou até avançar Olha o cara que a gente tira Gold Maluco tem 2 metros e 2 de altura velho 2 metros e 2 95 de cabeceio Contato físico Absurdo É velho Negócio é complicado Quase um Você luta Luta pra atirar alguém E quando vem Olha quem vem Galera Temos 5 bolas Então a gente vai rodar aí 2 vezes Pra gente ficar apenas com 99 jogadores na box Então Bora lá Ô Konami Manda um Legend Manda um Legend E cara De preferência Peter Cech Ou Beckenbauer Um desses dois Bora Konami Jogador normal É brincadeira hein Itália Quem é que vai vir da Itália Acho que os Bola Preta Ah Bola Preta Vem algum jogador bom com esses caras aí Mertens O Mertens É 85 Então Não vai vir nenhum Dos caras que eu tô pensando Nenhum É isso 13 jogadores na box 13 Se a gente Mano Se a gente tirar o Peter Cech Daqui agora A gente já para por aqui No próximo vídeo A gente vai atrás Do Beckenbauer Já foi garoto Inglaterra Que é que vai vir Bola Preta Mas não é Legend Cadê os Legend Konami Bora lá Vem um Legend Com Bernardo Vem um Legend Com Bernardo Bora Torce para vir um Legend Não Não veio Não veio Ainda tem 99 jogadores Galera Vou ficando por aqui A gente vai rodar isso Em outro vídeo Eu não vou gastar mais agora Porque mano Eu tiro o pé do freio aqui Porque Velho Tirei vários jogadores normais Bola Preta E não tirei nada de Legend Tirei um Legend Mais ruim Pelo menos Cara Pelo amor de Deus Esse Legend aqui É lá essas coisas Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido No próximo vídeo A gente se encontra É isso Valeu Fui Tirei um